E é bom até que fica com esse também tal, pra ele treinar depois. Essa aqui eu cancionei um pouco. Não, essa não. Quanto vale a liberdade, pra vocês ela tem um preço. Quanto vale a confiança, eu não quero estar. Não acredito nos seus inteiros. Onde está o seu caráter? Perto está perdido e não lembro. Horas você enlouquece e depois esquece. Se refugia com um batimão. Dia após dia, eu procuro o que me entende. Vê se me entende e não há razão. Não há razão. Já não pode mais pensar. Olhe para o meu bom estar. Tudo pior eu sei que não acontece. Mas isso não há coisa. Tira a confiança e não há razão. Não há razão. Quando vale a liberdade. Quando vale a liberdade. Quando vale a liberdade. Quando vale a liberdade. Não importa eu vou em frente. Não importa eu vou em frente. Não há razão. 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 Não há razão.